É o prédio bolado, é o cara Senhor dos artigos, eu só porque Me traz um estilo, me amar em qualitê Do grilo antes, sem caráguas, gringos, bico para ver Que os moleque é top, é zica, é joia rara Amo meus parceiros, o dinheiro que a gente tem Preserva a igualdade, humildade que vai além Resolvo meus problemas sempre de maneira insana Se nós forga é porque porta, mete mala de bacana Cremão, fim de semana, magnificamente Esporadicamente, roncando a fire game É isso que funciona pra soma do nosso harem E apenas um segundo, estou indo de zero a cem Nossa melhor passanha é grana e progresso Tira a chifra de confino, ou de nome é sucesso Não é por nada, não, coisa e tal sinceridade Por onde a gente passa, sempre somos novidade I love cash money, I love quebrada I love lady, don't fake to make embalada I love lady, don't fake to make embalada Senhor dos artigos nas nave e nas grife Mais um incentivo pra nossa artimanha É o modo de vida que define e corrige Vai perder o limite se o assunto for grana Senhor dos artigos nas nave e nas grife Mais um incentivo pra nossa artimanha Nosso modo de vida define e corrige Mas não tem um limite se o assunto for grana Senhor dos artigos nas pistas não há quem possa Chama no exclusivo felina, tu vê a mostra É surpreendente sua emoção chocante Toda graciosa com perfil exuberante Snipe clandestino de Juju e eu não mudo Se quer pote fino, o traje é a Felipe Russo Chave de ouro, tu foi salvo pelo gongo Dormiu no estrondo e se apavorou no ronco Forma violenta, nós se envolve e resolve Dia ao dia sete, geralmente mulher chove Marca entrevista no Facebook ou então no chat Fala só de mim lá nos grupinhos do WhatsApp Senhor dos artigos nas nave e nas grife Mais um incentivo pra nossa artimanha É um modo de vida que define e corrige É perder o limite se o assunto for grana Senhor dos artigos nas nave e nas grife Mais um incentivo pra nossa artimanha Um modo de vida que define e corrige É perder o limite se o assunto for grana I love cash money, I love quebrada É o CH e o DR, segura a pancada I love cash money, I love quebrada É o DR, segura a pancada Segura aqui, lá vai pedrada Anderson Sabe é foda, esse mano é monstrão Zicafunk.net, o terror da divulgação Tá ligado Tá ligado?